Tudo no amor deve estar sempre bem Assim como se do amor não sobrasse ninguém Menos de si, cada vez mais do amor Menos de cada um, tudo só do amor O amor vem sempre primeiro Do amor não vai sobrar ninguém O amor te quer por inteiro Até que o amor seja tudo o que se tem Não se encontra nenhuma das partes Depois do primeiro encontro com o amor Quem está dentro não se reconhece mais Pra quem está de fora são apenas casais O amor vem sempre primeiro Do amor não vai sobrar ninguém O amor te quer por inteiro Até que o amor seja tudo o que se tem Tudo no amor deve estar sempre bem Assim como se do amor não sobrasse ninguém Menos de si, cada vez mais do amor Menos de cada um, tudo só do amor O amor vem sempre primeiro Do amor não vai sobrar ninguém O amor te quer por inteiro Até que o amor seja tudo o que se tem Até que o amor seja tudo o que se tem Até que o amor seja tudo o que se tem Até que o amor seja tudo o que se tem Até que o amor seja tudo Té que o amor seja tudo o amor Sé tudo o que se tem Desde que o amor seja tudo Veja tudo o amor